Olá meus amores, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês e hoje é mais um vídeo de Minecraft Story Mode e se você tá gostando desse vídeo dá um joinha aqui, se inscreve no canal se você tá gostando dessa série, se inscreve no canal pra ficar ligadinho em todas as novidades e comenta aqui, me digam o que vocês acham que vai acontecer no futuro da série sem spoiler, quem não assistiu ainda, me diga, tá? E se você já sabe, sei lá, conta um segredinho aqui pra gente, mas sem spoiler escreve antes, tá bom? Então bora lá, vamos continuar aqui o episódio 2, clica aqui e bora lá. Vamos, vamos será que vocês sabem qual o segredo da Petra? Digam aqui nos comentários digam, 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 estamos indo a noite, a gente decidiu ir a noite pra poder chegar mais rápido lá então vamos lá, tadinho do Ruben, tá tremendo tem um arco e flecha, meu Deus na verdade tem um arco hum, eu não gostei desse cara esqueci o nome dele eu só faço meu melhor humildade 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 é bom amores, humildade é bonito ele é um amigo nosso ele é maluco, mas é amigo nosso ele é um imbecil, mas é nosso imbecil ah, agora tá em português a gente precisava do cérebro ai, eu tava desculpa, eu tava eu tava desculpa vamos lá ih, o que que aconteceu? o que que é isso? meu Deus, o bicho arado tá aparecendo não aranha vamos lá os esqueletos são os meus e aí? Ruben, fica perto pressione para trocar de arma peguei matei matei meu Deus, derrubei o microfone derrubei o microfone, amores eu botei, não mudo esse pedacinho para não deixar vocês surdos eu acho será que tá perto? vamos conseguir? ó, lutamos matamos tudo aterrubei até o microfone mas matamos ó, vou ajeitar o microfone aqui ó pronto finalmente chegamos que lugar lindo isso tudo é quarto é? o que que houve com a Petra? hum tô gostando disso não, hein estão pulando oh Ruben oh Ruben caí eu apertei o S ah meu menos favorito que eu tenho mais medo ele caiu também Lucas ah nem eu ah não olhamos pra um bate 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 caí-me na água Ruben Ruben ajo e aí chegamos não deixa eu aumentar o volume vocês pediram pra aumentar o volume do jogo e eu esqueci deixa eu botar esse tá melhor dramático então não vou aumentar muito não verdade é é espero né esperamos né aonde a gente vai um é verde e o outro é vermelho opa meu antivírus ó verde e vermelho eu tenho a impressão que o TNT estaria para cá seguir seguir Eligard usar o que o que oh meu Deus do céu que que vai ficar Petra vamos descobrir o segredo dela fala 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 Petra o que que é isso não meu Deus do céu meu Deus um Creeper não oh meu Deus não um amuleto não um amuleto meu Deus Ruben amiguinho vamos pegar aqui oh boy espada de pedra espada de pedra vou deixar ela perto aqui ah pensei que dava pra pular onde a gente tá indo meu Deus esse lugar é escuro tô com uma impressão ruim aqui não tem nada chegamos no lugar olha olha quantas lanternas mas eu não sei se são super TNT oh vamos olhar é tipo uma biblioteca gigante é uma biblioteca não dá pra ir pra cá não ah é pra lá ó é ali ó o barulho olha o barulho o que será que é isso amores encontramos uma sala opa tem alguém ali é o Ivor Ivor seu do mal é isso é um idiota aham ele viu nosso braço a ordem deve decidir meu Deus estão lutando que 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 vamos batalhar com atirei que aham cadê ele pra baixo o Alan tocou meu Deus peguei peguei que 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 não mantém a guarda iiii pega fugimos vamos e aí que que quebrou quebrou acertamos ele bobinho não não O que está acontecendo? Nós descobrimos Ivor. Nós o paramos. Jesse o paramos, de qualquer forma. Falta. Você não parou nada. Uma pergunta. Você já viu os efeitos de uma potência de espalha? O que? O que você está falando? Você finge? O que eles podem? Meu Deus. É o final. Foi o final. Meu Deus. Foi o final do segundo episódio. Será? Será? Ahhh. E aí? Só o tempo vai dizer. Minecraft? Muito bom. Adoro Adoro, amores Aqui, como você derrotou o gasto? Eu e 18% dos jogadores atacaram com uma vara de pesca O que eles fizeram? Eu roubei o repetidor Eu e 91 Fomos encontrar ela E eu e 78 Saímos à noite E só Então, amores, é isso Esse foi o vídeo de hoje Se você gostou do vídeo, dá um joinha pra mim Não deixe de comentar, avaliar pra você se inscrever Um beijo grande, não esqueça que eu amo vocês E até o próximo, tchau, tchau